Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita que você já tá aqui no canal mesmo, clicou aí no vídeo por curiosidade. Aproveita para se inscrever no canal e não se esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário. Bem pessoal, hoje eu vou falar sobre o óleo de argã, que ele tem diversos benefícios, mas o que nós vamos falar hoje é sobre uma hidratação, uma receitinha aqui de hidratação para os cabelos. O óleo de argã ele combate os radicais livres. No cabelo ele tem a função de selar as cutículas, evitando que o cabelo se quebre e venha ter aquelas pontas duplas. Além dele dar brilho e maciez nos cabelos, ele também ajuda muito no fortalecimento do cabelo, no problema de queda de cabelo, enfim. O óleo de argã ele tem muitos benefícios, tá? Ele serve para várias coisas, mas hoje especificamente aqui no canal eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma máscara capilar usando o óleo de argã, ok? Vamos lá? Bom pessoal, eu vou aplicar então a minha máscara aqui com o óleo de argã, tá? Para vocês verem como que eu aplico e depois no final eu venho mostrar para vocês o resultado, tá bom? O meu cabelo ele está meio curto, porque eu cortei ele recentemente agora, tá? Então eu vou prender essa parte aqui prender aqui. Prende aqui. Agora eu vou usar este, esta máscara reconstrutora intensiva aqui, tá? É, eu vou colocar um pouquinho nesse potinho aqui, um potinho mais ou menos, um recipiente qualquer que você tiver aí, tá? vou colocar um pouquinho, uma quantidade que eu ache que seja suficiente para o meu cabelo, tá bom? É, eu vou usar também, é, meia, é, aliás, uma colher dessas de café de óleo de argã e vou colocar aqui, misturar aqui junto com o creme, tá bom? Bom pessoal, como vocês viram, eu coloquei um pouquinho dessa máscara capilar aqui, é, reconstrutora, reconstrução intensiva e coloquei uma colher, né, de chá de óleo de argã. Agora eu vou misturar isso daqui, tá? E agora eu vou aplicar isso daqui no meu cabelo. Bom pessoal, agora eu vou aplicar, tá? A máscara com óleo de argã aqui no meu cabelo, vou pegar um pouquinho aqui com a mão e vou começar a aplicar, é, sem tocar na raiz, tá gente? Vamos aplicando assim, de leve, ok? Como eu já disse, ele é, ele é praticamente um selante, né, pra selar as cutículas do cabelo, aí o cabelo não fica com aquele frizz, com aquele, com aquelas pontinhas, né, com aqueles cabelinhos todos levantando, que eu detesto aquilo, então eu uso muita chapinha pra evitar, mas o meu cabelo, ele é muito leve, e o meu cabelo é muito firme, então a tendência dele subir pra cima, é, é muito grande, tá? E eu não gosto disso, disso. Então, eu procuro sempre tá fazendo essa máscara no cabelo, pra evitar um pouco esse problema, tá? Bom, eu acho que desse lado aqui já tá bom, agora eu vou tirar aqui, soltar aqui, e vou aplicar deste outro lado aqui. Não é necessário aquele exagero, tá gente? Porque senão, se você tiver o cabelo oleoso, ele vai aumentar a oleosidade, tá? Então, como eu falei, procure não, é, tocar na raiz do cabelo, tá? Se bem que eu passo, né, porque eu acho impossível não tocar na raiz. E agora eu vou fazer dessa forma. Sobrou um pouquinho, eu vou usar pra não perder, eu uso tudo que eu faço, tá? E como vocês estão vendo, meu cabelo é um pouquinho mesmo, e muito firme. Deixa eu pegar um rastinho aqui pra pegar. Muito bem, eu acho que ele já tá bem aplicado, agora o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse creme agir pelo tempo que esta máscara recomenda. Se a máscara que você usar, recomendar deixar 20 minutos, você deixa 20 minutos. Se a sua máscara recomenda deixar 30 minutos, você deixa 30 minutos. Esta daqui, que eu tô usando, ela diz pra deixar agir por 10 minutos, e depois é só lavar o cabelo normal, sem problema nenhum. Então, depois que eu vou lavar meu cabelo, eu volto aqui com vocês, tá bom? Até já, então. Bom, pessoal, este daqui é o resultado da máscara que eu fiz, usando óleo de argã. Como vocês estão vendo, meu cabelo ficou bem macio, bem sedoso, tá? É um excelente produto mesmo pro cabelo. Como eu já falei pra vocês, o óleo de argã serve pra muita coisa, não é só pra cabelo, serve pra pele, pras unhas, pra cutícula. E eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês, mostrando pra vocês como usar corretamente o óleo de argã, tá? Agora, pessoal, eu vou me maquiar, porque eu tenho que ir lá pro outro canal, fazer vídeo lá pro outro canal de manicure. Não se esqueça, tá, gente? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí embaixo, que é muito importante aqui pro canal. E se vocês quiserem me seguir lá no outro canal, lá de manicure, o link aqui do canal, do meu outro canal, vai ficar aqui no bloco de informações do vídeo, tá? Será um prazer ter vocês lá, ok? Um beijo, um abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!